Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida, uma vida de Cristo, uma vida zoeta, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Então, uma das coisas que eu e você precisamos entender é que, quando falamos de serviço, nós podemos pensar em dois tipos de serviço. Existe o serviço, por exemplo, de eu vou fazer porque sou obrigado a. Mas lembra desse conceito. Servir é trabalhar em favor do outro. É, por exemplo, dídome. Dar de livre e espontânea vontade para o benefício do outro, de quem recebe. Está entendendo? Isso significa, se eu sou obrigado a, não é um serviço, como que eu quero usar a palavra aqui, mas não quero trazer confusão depois, porque eu quero construir, durante essas temporadas, um pensamento. Mas é como se fosse um escravo. Vamos colocar assim, um escravo. Ele é obrigado a fazer aquela tarefa. Então, ele é obrigado a servir. Ele é obrigado a executar... Vamos pensar assim. Ele está obrigado a fazer uma tarefa, mas aquilo não podemos chamar de serviço. Porque serviço é trabalhar em favor de alguém de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Então, as pessoas livres servem, pessoas escravizadas não. Uma pessoa escravizada pela ganância de querer ser o maior e ter mais não apresenta serviço. Um líder numa igreja que quer... Ele fala assim, não, a gente tem que servir, a gente tem que servir. E ele faz desse serviço, um tipo de plataforma para ele poder falar que ele é o maior por causa disso, ele está escravizado por essa ganância. Aí ele não apresenta serviço. Escravo pela própria agenda. Escravo da própria agenda, escravo da própria vida, escravo dos próprios desejos, escravo de alguma coisa, não está, então, escravo do dinheiro, não está servindo. Porque servir é fazer de livre e espontânea vontade para o benefício do outro. Está entendendo? É gigantesco isso, é seríssimo isso. É importantíssimo a gente entender isso. Eu vejo uma confusão na interpretação bíblica. Porque muitos dizem assim, não, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor, eu sou um servo do Senhor. Tá, mas o que você quer dizer com isso? O que você está querendo? Onde você quer chegar com esse assunto? Ah, Senhor, aqui está um servo seu, nu, pecador, miserável. Essa pseudo-humildade aí não vai te dar benefícios, tá? Entenda logo, que se você é servo, você não vai usar dessas palavras para tentar arrancar um benefício de Deus. Tá entendendo? Se um dos nossos três filhos chegar assim para você, né? O que você vai fazer? Vou levar no médico, está doente, está passando mal, está delirando. Não faz sentido. E aí, em João capítulo 15, versículo 15, Jesus, ele vem assim de uma forma muito legal. E ele diz o seguinte, Já não chamo vocês de servos. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Enquanto vocês não me conhecem de fato, vocês se veem como servos. Tá entendendo? Você se vê como esse escravo, você se vê como esse servo, miserável, que não merece nada, essa ideia toda. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi do meu pai, eu lhes dei a conhecer. Ou seja, se agora eu conheço o que Jesus faz, como Jesus é, como ele se revelou, o que ele entregou, o que ele fez, eu não posso mais ser chamado de servo. Mas ele mesmo me chama de amigo. E um amigo já começa a apresentar um serviço de forma diferente do servo. Não é que o amigo não serve. É que o amigo já não faz baseado nas obrigações e total obediência, e a obediência, a obediência, como se a obediência fosse um step para que Deus me abençoasse. Percebe? As pessoas, quando entendem que estão afastadas de Deus, elas têm a mentalidade de o que elas podem fazer para se aproximar. E começam a criar, por exemplo, o serviço, a obediência, essas coisas, como se fossem steps para que Deus pudesse abençoá-las. mas quando você conhece o Senhor Jesus, ele fala, você é amigo. Você é amigo. Porque agora você já me conhece. Então você já sabe que tentar nas suas obras, tentar do seu jeito, na sua obediência, na sua força, na sua capacidade, não vai fazer com que eu te abençoe. Você já entendeu isso. porque você me conhece, você sabe que eu te abençoei porque eu sou amor e eu fiz isso de livre e espontânea vontade para que você recebesse o meu favor. Então agora você é um amigo. Você é um amigo. Depois que ele nos chama de amigos, ele morre por nós, ele ressuscita, ele assunta os céus. E a Bíblia nos ensina que todo aquele que nele crê, não perece, tem vida eterna. E João capítulo 1, versículo 12, nos ensina que aqueles que creem nele, que recebem, aqueles que o recebem, que creem no seu nome, a esses deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E Romanos vai dizer, se eu sou filho, eu sou também herdeiro. E aí nós entendemos que não apenas deixamos de ser servos, não apenas deixamos de ser amigos, porque o amigo só sabe o que ele faz. Mas agora eu e você, por conhecermos aquilo que ele faz, entendemos que somos agora salvos por ele, para sermos chamados filhos de Deus. E quando somos filhos, somos herdeiros de Deus. E aí aqui entra o assunto, né? Se somos filhos, Paulo, lá em Efésios, na carta dele, para o pessoal lá, a carta de Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2, ensina o seguinte, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Como é que Deus age? Ele ama e ele dá. Agora ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ele não está ordenando uma obediência ou uma obrigação. Ele está dizendo, com a liberdade que você tem de filho, decida imitar o seu pai, decida aprender com ele. Quando ele diz assim, esse texto é, eu acho ele fantástico, porque quando ele diz assim, sejam imitadores de Deus, logo a gente leva um susto. Como assim imitar a Deus? Quem sou eu para imitar a Deus? O que tem em mim para imitar a Deus? Deus é esse Deus que disse, haja luz, houve luz, ele colocou as estrelas no seu lugar, conhece pelo nome, ele sabe contar as estrelas, conhece o número de fios de cabelo na cabeça de cada um, nenhuma folha cai se não for por permissão dele. esse Deus todo poderoso, esse Deus magnífico, que está unipresente, uniciente, unipotente. Como eu vou imitar esse Deus? E aí o versículo 2, ele nos responde. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Sejam imitadores como filhos amados, de Deus. Porque eu sei que eu sou amado por Deus, eu posso amar. Porque eu sei que eu sou amado de Deus, eu posso servir. Então, o serviço vem de uma mentalidade de abundância. Entende? Ele já me amou, ele já me abençoou, ele já me supriu e porque ele me amou, eu posso amar. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E aqui, a mentalidade a respeito do que é serviço vai crescendo. Então, você pode ficar pensando que você é um escravuzão, a tua obediência vai te levar a algum lugar, essa coisa toda, não vai. A Bíblia diz que é pela obediência, pela desobediência de um só, nós sofremos. E pela obediência de um único homem a saber Jesus Cristo, é que nós somos reconciliados. Que nós podemos usufruir. Então, nós dependemos da obediência de Cristo Jesus. Então, esqueça um pouco essa mentalidade desse tipo de servo, porque esse servo não conhece a Jesus. cresça um pouco e se torne um amigo. Cresça um pouco e saiba que porque ele é amigo, que você conhece o que ele faz, você pode crer naquilo que ele fez e se tornar um filho de Deus. E como filho você pode ser um herdeiro. E como filho você pode se tornar um imitador. E da mesma forma que para Deus servir é realizar um trabalho a favor do outro, eu e você agora como filhos de Deus temos a capacidade de realizarmos um trabalho em favor do outro. Mas eu acho que eu estou falando demais. Não, é muito bom. E é realmente isso. É chegar perante Deus, é chegar perante o mundo e entender de que eu não sou mais servo de Deus. Eu sou um filho de Deus que serve. É tão simples. Deus, obrigada porque eu já tenho tudo. Eu sou um filho